E aí, boa noite, bom dia, boa tarde, agora eu estou gravando esse vídeo para a noite, passar aqui, pessoal, a gente não bateu a meta ainda, então eu não vou liberar conteúdo gratuito aí da aula, beleza? Uma diferença do vibrato, do vibrato exagerado, do vibrato que fica mais bonito, ok? Tive muita pergunta disso aí no WhatsApp, às vezes dúvidas, confusões aí de algumas pessoas, como é que é isso, qual é a diferença, o que é isso, para que serve? Então vamos botar um exemplo aqui, vou fazer uma melodia simples aqui, simples aqui, algumas notinhas, com vibrato, com vibrato, É um vibrato que fica um pouco mais bonito, o som fica mais encorpado, E o outro vibrato, ele é o vibrato que parece um, como se fosse um disquinho arranhado, que é esse outro vibrato aqui, beleza? São essas duas formas, qual forma? Responde para mim nos comentários aí, qual forma, eu tenho que olhar para cá, eu tenho que olhar aqui no meio, qual forma você acha melhor, qual vibrato você acha melhor, tá? Eu particularmente prefiro o primeiro, que não é tão exagerado, eu botei algumas notas a mais ali, é claro, ali tem alguns ornamentos e tal, o pessoal chama de band, enfim, ornamentos, estrutura isso aí, beleza? A galera que está tocando aí, seu instrumento, tanto instrumento de sopro, quanto cordas, enfim, é bom estudar ornamentos, beleza, pessoal? Porque você não fica preso a nomenclatura, título e tudo mais aí, tem vários nomes americanos aí que tem, né? É band, mais um, não sei o que é o que, blá blá blá, é muito legal, bacana, beleza? Mas se resume tudo em ornamentos, ok? Uma base aí é mordente, trinado, grupeto, floreio, né? Gliçano, né? Mas aqui ó, glissano, né? Ele vem da nota real, ou às vezes é o glissano superior e inferior. Parte da nota real, geralmente todos os ornamentos têm essa mesma base, né? Ela é parte da nota real, ok? Para a nota que você vai projetar ela, e ele vem aquele risquinho assim, né? É tentar diminuir os nomes difíceis aqui. E ele sai dessa nota real, né? Às vezes é descendente, às vezes é ascendente, subindo ou descendo, beleza? E você vai fazer a escala cromática, tá? Que é a escala de tom-semitom, tom-semitom, né? Você vai fazer meio-meitom, 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 pegando todas as notas, né? Deixa eu lembrar até um pouquinho. Ó, olha isso aqui, ó. E o glissano ele usa cromática. Então você, vamos botar aqui, não lembro aqui, eu não sei uma música agora, não vem nada na cabeça. Tem hora que é assim. Eu tô tocando, toca aquela, eu... O quê? O quê? Mano, na moral, cara, na moral. Eu tô ali tocando, ali de boa. Aí, olha quem toca aquela. É quem toca aquela, toca aquela. Aí, ó, tá, qual? Pô, tem a melodia aí, não, cara? Pra eu escutar aqui, eu não tô lembrado, mano. É, tipo assim, mais de 20 mil músicas, né? Pô, só o set que eu carrego no telefone aqui, meu notebook deu pau já, né? Meu notebook, meu Deus do céu. Meu filho puxou ele assim da... da mesa, cara. Dei mole com o fio, cara. Puxou. A notebook já tinha uns sete anos com ele, quase oito anos já, né? Desde que casei com a minha esposa aí, a Joice Petros. Beijinho. E... Pô, ele começou a andar, cara. E catou o notebook, bá! O notebook caiu assim. Pum! Na frente do colo dele. Ele regalou um olhando assim. Aí tá lá, quebrado lá, né? Tem quase dois mil... É, base, VS, é... Karaokê. Pô, caramba ali, cara. Playback. Nossa, Deus do céu, cara. E... Tipo... Ainda bem que eu tinha botado algumas coisas do pendrive, né, cara? Mas, enfim. Aí, só no celular aqui, deve ter umas três lá. Uns trezentas, cara. Aí... Como assim você esqueceu aquela música? Esqueci, mano. Bota aí pra eu escutar aqui. É o quê? É o quê? Ai, ai, cara. Ó, a Rúja está no fogo aí. Beleza? Gente, tô gravando esse vídeo rapidinho só pra explicar isso aí. A diferença, tá? O primeiro vibrato que eu fiz foi... Eu botei ali algumas notas, né? Vamos fazer de novo aqui pra vocês pegarem. Tá? Aí... É como se fosse, assim... Muito sal na comida, né? Sal... Só isso não define o músico. Claro que tem músico que faz aquele vibrato feio, que tem uma teoria muito boa, uma prática muito boa ali de leitura. Leitura, é... Interpretação não. Interpretação não, porque a interpretação ela precisa do vibrato. Ele tá bem corrigidinho ali. Né? Como eu fiz o primeiro vibrato. Tá? Então você treina isso no tempo. E você, todo músico, tem que aprender a cantar. Não adianta, mano. Rapaziada... Ah, eu tenho vergonha de cantar. Mano, tem que cantar, cara. Quer ver outro exemplo? Qual cantor você iria preferir? Tá? Qual cantor você preferia? O que canta pela voz anasalada ou o cantor que canta pela voz aberta, né? A voz não anasalada. Esqueci o termo técnico agora aqui. O professor de canto que estiver me escutando aí, eu te comento aí também pra nós. Beleza? Então, vamos dar um exemplo pra vocês. É... Sei lá. Essas duas formas de voz... Ah, ah... Tá vendo? Ah, ah... São... São duas formas de voz, né? Anasalado e não anasalado. Esqueci o termo técnico agora. Depois comenta aqui pra mim. Se tiver um professor de canto aí. Tô vendo aí o pessoal que estuda mais aí a anatomia vocal e tudo mais. Depois me corrija aqui. Falou? E já é. Tamo junto aí. Ah, é oito minutos e vinte e quatro de vídeo, hein? Bom, obrigado a você que tá até agora aqui, querendo aprender um pouquinho, entender como que você... Ah, ô... O arroz... Ai, 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 ai. Você queimou? Peraí. Olha o arroz. Tô falando. Eu só aprendi só pra fazer isso aí, porque tinha muita gente com dúvida, cara. É o arroz. Não fala que é mentira. Pô, na moral... A mulher foi lá com o pai dela, a minha sogra, cara. Foi na casa do meu pastor, o Edson da Conceição. Caraca. Aí eles me largaram aqui. Eu aproveitei rapidinho pra gravar aqui. Não, vocês me deixam gravar. Deixem, mas... Peraí. Aí eu falei, vou fazer... Ó, faz a comida. Eu falei, só o arroz? Já viu ali, né? O alho já queimou, né? Já viu que o alho queimou. Foi pra mim aí. Não adianta. Eu na cozinha... Acerto não. Prefiro ela. Às vezes eu acerto. Às vezes que eu acerto nesses pratos ali. Fica maneiro. Bem difícil. Raramente. De cada um milhão de pratos, dois pratos... Ai, 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 papai. É isso. Beleza? Olha só. Isso que eu ia falar? Eu não anotei nada. Não tô aqui na cabeça. Só fica por causa dessa dúvida. Entendeu? Já... Já até... Isso, isso mesmo. Vibrato. A voz diferente, né? De anasalado, não anasalado. E isso pra gente aprender... É difícil. É difícil. Você aprender a escutar com mais sensibilidade às músicas. Sim. Mas é muito importante. Tá? Assim como é... Não é... É importante você aprender, tá? E... A comer vários tipos de alimentos, né? Até os doutores aí sempre falam... Colorir o máximo a comida, né? Em vez que eu não tenho como colorir porque eu não tenho dinheiro mesmo. Aí não dá pra colorir, mas... Quando dá... Sempre quando dá pra colorir, você vai lá e colora lá. Dá uma colorida na comida, na salada, entendeu? É a mesma coisa, mano. Ah, eu só gosto desse ritmo aqui. Para com isso, cara. Você vai ter problema, tá? Isso aí é a psique que estuda essa parte aí, né? Não vou saber falar com propriedade aqui. Mas você vai ter muito problema se você não conseguir aprender a escutar todos os ritmos que existem aí. Possível. Né? É... O dos mais simples, né? Que é... É funk... A eletrônica, que é um... Eu tenho um pouquinho mais trabalhado ali. Tem alguma coisinha a mais de harmonia. Aí você pega aquelas belezas maravilhosas de chorinho, né? Que ele tem muito mais trabalhado. Poxa! Chip demais. Aí você já vai aumentando. Tem aqueles pagodes, né? Que é um pouco menos que o chorinho. Tem o samba que fica ali em escala de tamanho, né? O chorinho é esse tamanho aqui. Vamos botar assim. Esse aqui é o tamanho, né? Aqui é o choro. Aqui é o samba, o pagode. É... A eletrônica talvez fique... Talvez fique aqui. Tem eletrônica que é braba. É uma harmonia bonita. Então, às vezes tem eletrônica que briga maneiro com o chorinho. Mas tem eletrônica que não. Tem eletrônica que cai mesmo o nível ali. Não porque... Ah, Eliakim, você tá falando mal do... Não. Não, mano. Não é isso, né? Não entenda mal não. Tá, por favor. Assiste o vídeo todo aí. É... Assim, às vezes tem música que tem mais nota. Outras menos nota. E é legal. Quem gosta, né? É bacana aí. Quem todo mundo gosta. Cada um gosta do seu ritmo aí preferido, né? Mas sempre, mano, tenta escutar uma coisinha. Pega aquelas músicas lá que os outros falam que é música de maluco, né? Pega aquelas músicas que eu só falo que é música de maluco. Que é Beethoven, Mozart. Pega lá. Né? Depois vem pegando os menos famosos. Mano, eu vou queimar o arroz. Vou acabar queimando esse arroz. Olha aí. Beleza? Então, ó. Vibrato correto. Que é o vibrato mais bonito. Que fica um som mais agradável. Que é esse aqui. É óbvio que não tem que estar no tempo ali, né? Todo vibrato. Você tem como fazer ele com o queixo, com o diafragma ou com a garganta. Eu tenho a preferência pela garganta. Às vezes, com o diafragma. Depende da música. Eu não gosto muito do uso ao maxilar. Agora, o outro, né? Primeiro. E aqui eu usei vibrato, mas dinâmica, tá? Que é muito importante o músico estudar também a dinâmica. P, 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 F, 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 né? Forte, fortíssimo, pianíssimo, muito pioríssimo. Tudo isso. Esforzando, crescendo. Tudo isso aí. Partitura pra... Tem que pegar, irmão. Tem que pegar. Não adianta correr. Ah, eu sou tecladista, cantor. Tem que pegar a teoria, cara. Para com isso. De preguiça, meu irmão. Vai pegar a teoria. Ah, tá droga. Teoria pra quê? Só chegar lá e cantar. Não é, mano. Vai te ajudar bastante. Você vai ter um diferencial enorme, cara. Sua cabeça vai expandir, entendeu? Cara, vai queimar o arroz. Espera aí. Beleza? Vou acabar aqui o vídeo. Aí, ó. Linguicinha aqui no feijão. Tô roubando. Pedei com garfo, tá? Minha esposa vai me dar uma surra depois. Tem que sair correndo. Hum. 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 Bom, esse vídeo aí eu não vou cortar, não. Vai ficar esse tamanho aí, mesmo. Vou editar ele, não. Só gravei rapidinho aqui. Hum. Um arrozinho com feijão. Ai, que delícia. É isso. Ele tem que pegar a teoria. Não é o que for devagarzinho, pega. Professorzinho de canto. Tem que pegar. Cuidar, mano. Que, ó. Já teve cantor famoso aí. Que não vou falar que é o Zezé. Mas teve carro na garganta. Porque não pegou as técnicas certas. Tem isso. Tem músico famoso aí. Que teve um problema sério de saúde aí. Por não usar a técnica certa. Ou exagerar demais. Entendeu? Então, tem que ter limite. Tem que ter regra. Tudo isso aí. Deixa aí seu comentário aí. Por favor. Segue e compartilha. Marca geral. E é isso. Ou outro. Vibrato. Só pra você lembrar de novo. Que é. Ainda joga no tempo errado, né? Às vezes pode acontecer. A gente vê se tá no calor da batalha. Como diz o professor Ivameya. Ivameya. Pessoal aí, ó. Ivameya é brabo, tá? Vários conteúdos gratuitos do Ivameya aí no... No YouTube. Tudo aí, mano. Procura aí. O cara é bom. O cara é bom. Senhorzão. Brabo demais. Mas... Pô. Monstro, velho. Monstro. Na moral. Tem muito conteúdo gratuito lá. É moral mesmo. Ivameya. Lender. Sax. Tá? Josué, então... Josué, então... tem um saxofonista americano aí, eu não sei. O Ângelo, Ângelo Torres, pra manter o nível assim, igual desses caras, igual Josué, é... Tem um saxofonista americano aí, um saxofonista americano aí, um saxofonista americano aí, não sei, o Ângelo, Ângelo Torres, pra manter o nível desses caras aí, no mínimo você tem que estudar umas 15 horas por semana, entendeu? É, mano, é muito, porque o... A articulação, tudo isso aqui, ó... Tá? Conjunto de impostação. Então você não vai só soprar, mano. Não é só botar a boca no instrumento e soprar. Isso aí não existe, tá? Você vai morrer. Dá um treco, você vai... Para com isso. Aí não existe. Então tem que pegar o passo a passo, estudar técnica, por técnica, seu corpo vai decorar tudinho, mano. Entendeu? Vai decorar tudinho, Ângelo... Ângelo... Aí você vai tá soprando, vai dormir, acorda, sopra de novo... Ângelo... Agora vai... Agora vai sair um somzão bom, mãe. Agora é... Ângelo... Entendeu? Pô, mas o cara lá fez, cara... Agora eu vi ele tocando com a facilidade, mexe. Pá, 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 nada... Como é que é o tom? Esqueci, como é que é? É, não é, mano. Então, é, demora. E dependendo, se tocar parado é uma coisa, tocar se mexendo é outra, andando é outra, beleza? Se você tiver a coreografia, fazer o mínimo ali, às vezes quando eu dou, mas eu vou dar um passinho ali, né? Pá, 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 pá. Aí já é... O outro... É... Vou botar um exemplo aí, pra quem faz luta, né? Você vai fazer uma lutinha aí. Pra quem... É... Vai brigar no tatame, é uma coisa. Defesa pessoal é outra. É... Brigar igual o retardado aí, sei lá, mano. Não sei, o tipo de briga aí, sei lá. Igual o Jet Li, briga com o 750 candama, é outra. Você acerta o primeiro e tampa na corrida aí. Sai gritando. Socorro! Ai, ai, cara. Legal. Eu vou abrir um vídeo ao vivo depois aí, que eu quero ver vocês comentando aí. Vocês comentam depois, né? Mas tá beleza. Legal, gente. Eu acho que é isso. Eu tô lembrando aqui, a dúvida aqui, sempre me perguntam, né? Ah, mas qual a diferença? Aí eu explico. É que às vezes o cara não entende. Tá aprendendo. Igual, às vezes, tipo assim, tem o meu filho, né? Tá aprendendo a comer, então às vezes ele pega uma coisinha ali que tem um pouquinho de sal a mais, não sei, o arroz. Hum, a textura do arroz é diferente do feijão, né? É diferente. Claro que é. É. O tempero. Ó, se não, nem passou o sal, hein? Meio difícil, né? Foi o papai que queimou o óleo do arroz. Ó, é isso aí. Entendeu? Então, aprenda isso aí, beleza? Todo mundo, tô mexendo aqui no armário aqui. Botar o tranco aqui, o Danilo tá mexendo em tudo. Olha isso aqui. Não viu? O Danilo tá mexendo em tudo, cara. Tá andando, tá brincando, quer mexer em tudo. Quebrou meu notebook. Ah, só a graça. Oh, meu Deus. Ai, que perigo. Aí tem que ficar de olho lê o tempo todo, cara. O tempo todo, cara. O tempo todo. Bom, é isso. Acho que tá bom por aqui. Um prazer enorme estar esclarecendo a dúvida dos senhores. Entendido? Valeu. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Assim que der, eu respondo. Quando não der, eu respondo. Às vezes, a mão não dá um joinha. É uma correria, não dá pra responder. Mas, manda aí. O WhatsApp. Link. Show. Contratos. Casamentos. Bares, restaurantes. Desilhas. Lanchas. Vamos tocar. Vamos levar o saxofone. Pra eu pagar meus boletos. Pra eu pagar os boletos. Pagar os boletos. Pagar os boletos. Pagar os boletos. Contato tá. Que o Danilo precisa de fralda. E a Joyce de um monte de coisa. Que mulher precisa de um monte de coisa. Já tem que gastar muito dinheiro. Ai, papai. É isso aí. Fica aí, eu desço. Vou tá aí nas ruas de novo aí, tocando. E aí vocês filmam. Filma nós. E marca nós. Olha na câmera aqui. Filma nós. E marca nós. Tô avisando, hein. Vocês viram tocando na rua. Aí vocês filmam e marca. Ó. Beleza. Vamos encerrar com. Com esse chorinho aqui do Emerto. Emerto Pascual. Deixa eu ver se eu ficar. Olha aí. Como é que o pai tá, ó. Tá on, off. Tem que botar alguma coisa aqui pra esconder. Algum cheiro do Danilo. Meu pai amado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.